Comprei aqui uma escada. Essa escada articulada com 12 degraus. Por que eu acho legal mostrar para você esse conteúdo? Porque muitas vezes precisa chegar até uma altura para fazer um trabalho, mas você de repente dá um jeito, faz gambiarras para chegar e isso é perigoso porque o problema não é cair, o problema é que o tombo é algo inesperado. Você nunca está pronto para um tombo. Uma coisa é pular, outra coisa é cair. Então eu tinha uma escada como essa aqui, ela tinha 16 degraus e essa eu comprei com 12 degraus. Eu queria comprar aquela de 8 degraus que eu vi, mas a gente começou a pensar, será que vai ser suficiente uma de 8 degraus? Para prevenir a gente comprou logo de 12 degraus, que é menor do que a que eu tinha, que era um trambolho, mas era um trambolho muito funcional. E eu peguei essa aqui. Os meus últimos clientes têm essa daqui e o Marcelo me emprestou, o dono do canil que a gente está pintando, a gente está fazendo várias coisas aqui lá em cima. E emprestar a escada, tudo bem, é legal se a pessoa tiver uma boa disposição, mas no caso do Marcelo mesmo, meu, ele usa a escada, então eu estou atrapalhando ele, não pode atrapalhar o cliente. Então, aproveitei para dar um furo também, porque eu queria dar um rolê em São Paulo. Então eu cheguei para ele assim, não Marcelo, resolve isso hoje, vou comprar uma. Aí ele se sentiu um pouco em dívida. Acontece às vezes, a gente brinca com esses mecanismos às vezes, porque o Marcelo entrou no nível de sair de cliente e já é amigo. Quando vira amizade, é uma coisa muito interessante, meu. Quando você tem amizade, você se expõe. E quando você se expõe, você mostra a sua vulnerabilidade. Não mostre sua vulnerabilidade para qualquer pessoa, mas quando você tem um amigo, é legal que você despeja um pouco do seu lixo, do seu amigo, ele também volta um pouco daquela coisa tóxica da vida. E parece que isso equilibra as pessoas. E as pessoas se isolando, isso causa uma ruptura nesse gatilho mental, a confiança. Eu quero mostrar para você como montar ela. Eu quero que você perceba como ela é prática. Vou mostrar as posições dela. Eu quero te mostrar como que essa escada é prática de usar, mas tem que ter uma pegada para poder montar, tem que ser uma coisa bem sem frescurinha. Então você pode se machucar. Ela machuca, ela bate na canela, é assim que funciona, mas ela é uma coisa prática. Eu vi algumas com defeito ontem. Um detalhe é que quando a gente foi comprar essa escada, a gente queria comprar pela internet, mas estou tendo problema com o CEP, o CEP não está entrando. Então as pessoas não estão conseguindo entregar aqui na minha cidade, a não ser pelo mercado livre. Então você quer comprar pela internet, mas está tendo algumas dificuldades. Então a gente foi comprar essa escada. A gente comprou em São Paulo, garimpou, procurou o melhor preço e saiu R$404,00. Doze degraus, R$404,00. Eu parcelei em quatro vezes. Vem com o enforca-gato segurando essa pecinha aqui. Vou descer para você ver, senão não vai rolar. Tem essas bases de baixo, essas bases vão ser encaixadas aqui, porque ela vai ficar um pouco mais estendida. Se você por acaso não conhece essa escada ainda. É uma escada articulada, de dois degraus. Porca-gato, corta aqui. Olha as peças como é que é. Essas partes vão para baixo, para meio que aumentar o campo de gravidade da escada. Essa aqui também. Cada uma no extremo. Essa vai nessa parte daqui e a outra no lado de lá. Então eu vou tirar esse parafuso, que provavelmente é uma chave 11. Eu tenho aqui uma chave de carburador de fusca. Ela serve... Não é 11, é menor ainda. Caramba, essa aqui é 11. Vamos ver. 13 e 11. Então é 10. Então, infelizmente, como eu não tenho muitas ferramentas aqui, eu vou ter que usar o meu alicate. Sugiro que você tenha a chave certa, porque se você não souber usar o alicate, você vai danificar o parafuso. Mas, por outro lado, também, você vai montar uma vez só isso aqui. Você confere se embaixo está girando também. Então, vou soltando aqui. Aqui é o seguinte. É onde ele vai travar essas partes aqui. Coloco de lado. Faço a mesma coisa aqui. Se solta aqui, é muito fácil. Um alicate, só uma chavinha e a outra parte, você segura na mão, já é suficiente. Mas, se você tiver duas chaves, eu acredito que seja dez isso aqui. A 11 ela sobrou. Então, coloca o de lado. Olha que interessante. Já põe. Quando você colocar aqui, dá uma batidinha de nada. Volta de novo o parafuso para travar. Ele vai atravessar lá embaixo, olha. Se eu chegar no lugar certo aqui. É que eu estou vendo o final já, olha. Volta lá e você põe aqui, olha. Está meio que preso aqui. Quanto mais presinho você for, melhor. Dá mais firmeza. Aqui agora ela está girando junto. Então, eu vou precisar de uma outra chave depois, para poder reforçar. Colocar. Mas, aqui ela já não vai dar problema. O outro lado é igual. Depois, aqui, vou para o lugar certinho. Põe essa porquinha. Eu quero mostrar para você que é muito prático isso aqui. Você vai ter que gastar quatro centímetros para desembolsar nisso aqui. Mas, essa escada, como ela é de alumínio, eu não sei que tipo de alumínio é essa. Deixa eu ver aqui. Será que ela diz? Diz que é escada articulada 13 em 1 da Botafogo. Lar e lazer. Escada articulada 13 em 1. Máximo 150 kg. Diz que você tem um ano de garantia após a emissão da nota fiscal. Mas, fique esperto. Então, quando você compra a escada, já testa. Já vê o que tiver de errado, porque depois é complicado. A própria menina falou, ah, alguns dias depois que abrir, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, fica um jogo de empurro e empurro. Então, compra a sua escada e testa ela. Um usuário, no máximo, por escada. Tem sentido, né? O ângulo correto dela, é tipo 90 graus assim, sem inclina um pouco, não sei como seria essa inclinação. Ela não pode ser assim, 45 graus. 90 não tem sentido, não para em pé. Então, um pouquinho mais, próximo de 90 graus. Não usar em pisos contaminados, imagina que seja água, óleo, alguma coisa assim. É o que está falando aqui sobre isso, não tem muita coisa. Alguma coisa assim, ah, toma cuidado com isso. Ela vem nessa embalagem aqui, especificando quantos degraus ela tem. No caso, essa aqui é 3x4. Eu vou mostrar, ela diz que suporta, no máximo, 150 kg. É uma escada da hobby, entendeu? Mas a minha escada de 16 degraus, ela durou um tempão. Então, é por isso que eu estou mostrando. Porque, a menos que eu tenha alguma surpresa extremamente desagradável, ela vale muito a pena. Eu viro o lado aqui, porque esse lado aqui eu já... Bom, então aqui você percebeu. Você precisa ter duas chaves 10. Um alicate e uma chave 10. Para poder facilitar. Eu consegui fazer rápido, consegui fazer na mão. Talvez tenha um pouco de dificuldade só nessa parte. Era tudo que você precisava fazer com essa escada. Então, vamos agora para as posições dela. Vamos lá para a minha posição preferida. Tipo uma letra M, sei lá como é que chama isso aqui. Por que eu gosto disso daqui? Eu costumo dar uma afastada um pouco. Eu gosto dessa posição aqui da escada. Por causa que facilita muito mudanças rápidas e uma locomoção. Como se eu estivesse brincando. Embora que tenha uma caída... Vou colocar um pouco mais para cá. Ficar firme. Qual que é o lance dessa posição aqui? Eu gosto de ter uma mobilidade. De modo que eu travo minhas pernas na canela. Eu posso pintar para cá, se eu quiser. Eu posso vir para cá dançando, tipo um balé. Obviamente, se você vacilar, você vai cair, vai se machucar. Mas ela dá uma versatilidade para você trabalhar. Desde que você esteja num lugar reto. É isso que eu gosto dessa escada. A minha que era maior, dá um pouco mais mobilidade. Mas é um trambolho maior para o carro também. Beleza. Então temos ela aqui. Minha posição preferida da escada é essa. E como é que você vai mudar a posição aqui da escada? Aqui ó. Tem uma... Como que chama isso aqui? Um gatilho, né? Como que chama isso? Um trava. Tem uma trava aqui embaixo das posições. Em cada joelho dela tem uma trava. Então são seis travas que ela tem aqui. Então quando você ouvir esse barulho, quer dizer que travou ou soltou. Se você puxa as duas, você consegue modificar. Se você faz de novo, ela vai seguindo ó. Beleza. Agora eu faço a mesma coisa desse outro lado. Olha como que ela é prática. Duas. Puxa de novo. Puxa de novo. Ela não é pesada. É de bola. Puxa. Já era. Fez aquela posição de uma escada normal. Testado. 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 Porque esse pé dá uma distância. Por ser emborrachado, ele facilita para você. Vamos supor que essa escada seja usada. Uma escada que você está emprestando, sei lá. Para conferir se ela está firme ou não, dá uma mexidinha. Porque se ela não estiver travada, as pernas vão mexer. Dá uma conferida. E essa posição é legal porque você pode trabalhar tudo o que você quiser. Eu vou trabalhar até o penúltimo, porque eu travo minha canela que dá mais estabilidade. Mas eu já usei bastante pisando na última aqui. Essa é a posição clássica. Outra posição que eu acho interessante para ela. Que todo mundo gosta dessa escada. É a posição do andame. O que eu faço ela? Eu estou destravo aqui ó. Essa parte de baixo. E ligando ela para cá. Olha o barulho. Esse barulho travou. Passou a mesma coisa aqui. Ó. Travou. E agora você tem um andame. Você precisa perceber se está firme ou não. Para poder confiar. Ali está o andame. De novo. Você confirma. Vê se ele está firme. Puxa. Confirma. Vê se ele está firme. Puxa. Confirma. Está firme. Puxa. você tem um lugar para passar porque você precisa atravessar a missão é que quebra pode quebrar é feito por mãos humanas sempre pode quebrar e eu tô um bom seria desagradável então a primeira pisada se demora para confiar porque como o produto é novo eu não sei estou testando aqui então é assim que você trabalharia uma passada mais larga eu sempre trabalhei assim existe algumas plataformas que você pode colocar aqui para cima eu acredito que seja opcional ou você pode comprar junto já dependendo do valor que você vai pagar então as plataformas que você coloca fica mais seguro para você caminhar essa é a posição do andane mas hoje aqui eu vou usar desse jeito aqui ó acho que dá para mostrar aquele jeito tem uma escada normal solta aqui a trava e abro aqui se não for suficiente o cliente traz uma escada para mim mas ela é firmeza mas é isso que eu vou precisar fazer eu vou precisar usar ela no chiquinho o legal é que a borracha dela ajuda a não ficar fazendo avaria no desenho e aqui eu tenho que colocar uma madeirinha alguma coisa embaixo para poder dar a altura certa para você não ficar caindo aqui entendeu mas aqui é de boa aqui eu já subi várias vezes e ela está bem nova então dá para subir até em cima aqui é a altura que eu preciso para terminar o trabalho então para mim essa escada serviu essa escada que eu queria mostrar vou levar lá perto para você ver se tiver alguma dúvida deixa nos comentários se eu puder responder eu vou responder de boa aqui ó tá eu quero desmontar essa escada então ó tiver alguma dúvida na trava é assim que funciona esse mecanismo ó de pertinho cara não sei quem inventou isso aqui foi uma ideia legal sempre fui louco para essa escada eu tinha uma de 16 degraus essa aqui agora tem 12 mas para mim vai funcionar eu quero desmontar está com ela ó desmontou como você vai se puxa pra cá desmontar outra puxa pra cá tá solto aqui ó então você tem que tomar cuidado e tem que sempre conferir porque se eu quiser descer agora só vou empurrar para baixo entendeu e é assim que você vai desmontar essa escada para desmontar só vai descendo ó só que interessante vou descer até o chão tá e agora a parte do meio eu também quero fechar ela certinho para guardar agora vou fazer o contrário com ela aqui com uma mão só para poder passar no desenho que ela para trás guardar agora vou fazer o chão e outro último lado que faltou fechei ó beleza então vamos embora que vai lá nas costas aqui ó de boinha tô levando aqui você faz um pouquinho de força para levar mas nada que se diga que pesado esse é o review dessa escada para mim nem usei mas já está aprovado se você gostou de como que eu fiz esse conteúdo se ele foi útil para você ai esse canal aqui é sobre pintura pintura artística sobre um monte de tag um monte de tags controversas e não dá para fugir disso a gente vai fazer umas pinturas ali depois eu mostro menos cards aí eu vou deixar algumas coisas você quiser se tiver interessado como funciona esse trabalho a tag que usa grafite comercial e essa escada é muito boa pra isso se você estava pensando o que fazer eu sugiro essa escada eu não queria comprar é como falei outros resultados fazendo de algumas coisas mas não posso atrapalhar o cliente não comprei mais para poder usar porque usar mesmo só porque é necessidade porque estou fazendo outro trabalho também e ela vai ser muito útil lá e eu vou hoje a tarde talvez continuar seu trabalho bom cheguei no outro trampo agora à tarde vou abrir a escada tipo aquele esquema clássico só que aquele M lá então agora vou inverter isso aqui ó com uma mão só dá para fazer isso aqui ó agora destravo aqui uma mão na câmera outra mão na escada tirar do caminho para não atrapalhar os clientes aqui um monte de carros aqui um monte de carro no caminho agora aqui a última trava última trava aqui levanto esse tanto a outra trava beleza está montada ela aqui a gente vai fazer uns desenhos aqui mas vou passar massa clínica antes massa clínica então ó tá firme eu tô aqui no alto ó vou ter que lixar as partes aqui então fica ela estável então a gente vai se ver no próximo vídeo tchau 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 Se inscreva no canal.